Uma notícia de esportes e qualidade de vida. A Prefeitura de Varginha, através das Secretarias Municipais de Saúde, Esporte e Lazer, promove no próximo domingo, dia 29 de outubro, um passeio ciclístico aberto a todas as idades. A concentração é em frente ao Memorial do ET, a partir das 7 da manhã, com saída às 9 horas, para um percurso de 25 quilômetros. O projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com a Secretaria Municipal de Saúde, que chama Projeto Cidade Ativa. O objetivo é estimular a prática de exercício físico no nosso município, estimulando um lazer ativo. Qual é o perfil desse passeio que vocês estão programando de bicicleta? Vai ser um passeio ciclístico, a ideia é chamar toda a população, não vai ser corrida, então dá para todo mundo participar. Vai ser 25 km, a gente vai ter pontos de apoio, vai ter o tiro de guerra, outros apoiadores durante todo o percurso, para dar esse suporte para as pessoas, para praticar esse exercício com segurança. E grande parte em área rural, é isso? Isso, muito importante aí, essa conexão com a natureza, a gente vai sair do Memorial do ET às 9 horas, os kits vão ser entregues das 7 às 9, e a partir das 9 horas a gente vai estar saindo, pegando a área rural, onde a gente vai ter essa experiência aí incrível. Quem quiser participar tem que fazer a inscrição, e como fazê-lo? Isso, há 150 pessoas que fizer a inscrição, vai ganhar um kit, vai ter um link aí na tela para vocês aí, estar por dentro fazer a inscrição, mas as pessoas também podem estar indo no local, né, e a gente pode sair de lá todo mundo junto. Reforçando, as inscrições prévias podem ser feitas pelo Google Forms, com o link disponível na bio do Instagram da Secretaria de Esportes e Lazer, que é arroba.semel.vadinha.